A unidade da igreja é uma das muitas bênçãos espirituais que Deus entregou para seu povo. Não é uma criação de algum líder, um documento, pura obra do acaso ou sorte. Essa unidade existe com base no que Cristo fez e na nossa resposta a isso. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. E a partir do momento em que você e eu morremos para um passado sem Cristo e renascemos para Ele através do batismo, já começamos a nos unir e também a anunciar essa alegria a outras pessoas. Lá em João 11, 52, o próprio Caifás, que era perseguidor de Jesus, afirmou que Ele morreria para unir a nação. Temos muitas crenças importantes em nossa igreja, conhecimentos que nos libertam, mas apenas através da aceitação da morte de Cristo em nosso favor que nos tornamos unidos a Ele e uns aos outros. E o batismo é a confirmação dessa aliança. Você já entregou a vida a Jesus e decidiu renascer para Ele? Talvez você se sinta um pouco incomodado por ter medo de pedir perdão por algum erro cometido ou não tenha forças para perdoar alguém que te ofendeu. Aqui ao meu redor tem um grande campo de plantação de soja. Esse pequeno brotinho, que a princípio pode não parecer muita coisa, alimentará a milhares de pessoas. Saiba que Jesus também pode plantar algo que a princípio pareça pequeno. Mas que fará grande diferença em nossa vida. Ele quer plantar em nosso coração a união. Não importa quão diferentes sejamos, em Cristo somos uma família. E Ele deseja fazer florescer em nosso coração essa união que podemos ter nele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque em Ti podemos ser mais fortes e mais unidos. e também te agradecemos, porque apesar de não termos forças, podemos entregar diariamente a nossa vida a Ti, sendo batizados pelo Espírito Santo. E vê essa morte para o eu, para o egoísmo, para o orgulho, dando lugar para a Tua vontade. Que o Senhor nos une a mais, Senhor, e possamos ser novas criaturas em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.